Olá pessoal do oitavo ano. Então, como é a explicação da atividade? A atividade é na página 54 e 55 do livro de vocês. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre o que são os adjuntos adverbiais. Então, são palavras ou expressões que indicam a circunstância, característica, condição ou particularidade. Eles também podem influenciar e modificar o sentido da oração. Então, para encontrar os adjuntos adverbiais, um exemplo de lugar, você sempre pergunta onde está isso. Para encontrar adjuntos adverbiais de tempo, pergunte quando. E para encontrar adjuntos adverbiais de modo, pergunte como. Certo? Então, na atividade, vocês vão perceber aqui que esse trecho de uma passagem de L mexe em uma rádio. Aí, havia dentro do vidro um quadrado metálico ligado a fios pequeníssimos. Aí, na letra A. Considere a frase, havia um quadro metálico. Para identificar a circunstância de lugar, que pergunta deve ser feita? Então, para perguntar sempre o lugar, coloque onde. Então, onde havia um quadro metálico? Aí, já vem logo para a resposta, dentro do vidro. Então, aí, qual é a resposta para a pergunta que você formulou na letra A? Já reformulei a pergunta e dei a resposta. Certo? Então, vocês copiam a pergunta. E aqui, as perguntinhas da letra A, letra B, letra C, letra D. Não é necessário copiar os textos que se referem às perguntas, tá? Mas, copiem as perguntas. No segundo, as centenas de fãs fazem fila para comprar ingressos para o show de Ed Sheeran. Então, copiem no caderno duas expressões. Copiem a letra A e terem que responder. Copiem no caderno duas expressões que indicam circunstâncias de tempo no primeiro parágrafo em seguida. Então, o primeiro parágrafo é esse aqui. Então, quando aconteceu às seis horas da manhã, então são duas. Aí, a estudante Gabriela em Lisboa acordou, tomou café, mas não foi para a aula de pedagogia, como faz todas as manhãs. Então, quando? Às seis horas da manhã e todas as manhãs. Então, essas são as expressões que indicam tempo e a classificação, você vai classificar em lugar, de tempo, de modo. Então, eu já estava dizendo que são duas expressões de tempo. B, indica as ações que expressam localização temporal, tempo. Indica o segundo parágrafo. A letra A e a letra B são perguntas similares, as fotos vão ser iguais, certo? Letra C, letra D, letra E e letra F, certo? Vocês consultem a página 53, o quadro, tá certo? O quadro que tem lá. Circunstância, de lugar, de tempo, de modo, de intensidade. E nesse aqui, na página 55, leio o trecho a seguir que trata da natureza do trabalho excepcional do robô André, que foi sobre o homem bicentenário, que foi o texto que a gente viu, em comparação à de um cirurgia humano. O seu trabalho não admite excitações, nem tropeços, tremores ou erro. Essa confiança em si mesmo, naturalmente, provinha de especialização, uma aspiração tão ardente desejada pela humanidade, que raros robôs continuavam dotados de célebres autônomos. Então, você vai dizer qual a função sintática dessas palavras destacadas. Então, quando eu falo em função sintática, é a questão dos adjuntos adverbiais. Então, a função, quando eu falo em função sintática, é a questão dos adverbiais. Qual dessas palavras está sendo usada para caracterizar o modo ou estado de uma ação no trecho? Então, dessas três palavras, qual caracteriza o modo ou caracteriza o estado? Certo? Como é? Qual dessas três palavras? Qual dos adjuntos adverbiais está sendo usado para expressar um palpite ou uma possibilidade? D. Você vai ver no contexto isso aí. D. O adjunto adverbial do item C indica uma suposição de André ou do narrador sobre o seu origem humano. Você vai dizer se é uma coisa ou outra. A palavra naturalmente indica que o fato narrado em seguida é uma consequência lógica do fato narrado anteriormente. Então, você vai ver que naturalmente indica algo dito antes e a consequência depois. De que modo ela assume se assemelha a palavra provavelmente, que é aí da letra E. Então, qual é a ação que caracteriza aí essa palavra? Ela vai caracterizar uma ação, certo? Uma atitude de quem aí do texto? Lê esse trecho da notícia. Em Londres, áreas verdes compensam o trânsito pesado. Aí vocês também vão responder na letra A. Nos trechos jornalísticos evita expressões como em minha opinião, eu acho. Então, trechos jornalísticos, eles são impessoais. Vocês vão ver que os verbos estão sempre em terceira pessoa. Como aqui, ó, do próprio título. Em Londres, áreas verdes compensam o trânsito pesado. Então, compensa estar em terceira pessoa. Então, com base no trecho acima, responda. Isso é suficiente para tornar o texto isento de opinião. Isto é puramente formativo e objetivo. Vocês vão dar uma opinião. Se as impressões do próprio autor estão impressas nesse texto, mesmo que ele não diga. Em minha opinião, eu acho. B. Que palavras revelam a opinião de que, apesar de possuir características negativas, o trânsito de Londres é compensado por um fator positivo da cidade? Você vai ver uma palavrinha aí que se refere a essa característica negativa, certo? Qual a função sintática dessa palavra aí? Quando você achar essa palavra, que vai ser uma adjunta adverbial, você vai dizer que ela vai ser uma adjunta adverbial ou de lugar ou de modo, certo? Então, anote aí. Os adjuntos adverbiais são utilizados para caracterizar uma atitude do emissor. Esses adjuntos adverbiais não se ligam unicamente a um verbo e ao seu complemento. Ou uma adjunta adverbial, mas a oração inteira. Então, uma adjunta adverbial pode modificar uma oração inteira. Na notícia, o gênero que procura imparcialidade quer dizer assim, não mostrar sua opinião. O adjunto adverbial muitas vezes revela a opinião do jornalista sobre o assunto, intencionalmente ou não. Então, dependendo de uma palavrinha, você consegue identificar a opinião do autor do texto, certo? Então, gente, espero ter ajudado vocês a compreender a atividade. E até logo!